Meus amigos, muito boa noite. É com muita alegria, mais uma vez, que aqui nos encontramos reunidos para darmos continuidade ao nosso trabalho aqui de divulgação da doutrina espírita pela internet, né? Aqui no YouTube. E hoje nós temos, mais uma vez, a grata satisfação de estar conosco aqui, o nosso querido irmão Geraldo Lemos Neto. E é difícil que alguém que esteja militando no Espiritismo, não conheça Geraldinho. Mas, para aquelas pessoas que estão chegando agora, é importante saber que Geraldinho tem um trabalho já profundo, profícuo na doutrina espírita. E, para mim, eu acredito que seja o maior biógrafo de Chico Xavier hoje. Porque ninguém fala tanto de Chico Xavier igual ao Geraldinho. Então, para aquelas pessoas que não conhecem, Geraldinho é dirigente da casa de Chico Xavier e Pedro Leopoldo, também do portal e da TV Saber e Espiritismo e do grupo Espírita Saber a Mar de Belo Horizonte. Ele também é médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz, editora. E é com muita alegria que nós recebemos ele hoje. Vamos apenas fazer uma prece e imediatamente passar a palavra para ele. Ele vai falar para a gente sobre as reencarnações nos romances de Emmanuel. Muito legal. Com certeza vai acrescentar bastante para todos nós. Então, vamos lá. Jesus amado, é com muita alegria que nos encontramos uma vez mais aqui, reunidos em teu nome. Agradecido, Senhor, pela honrosa oportunidade que nos concede uma vez mais, de estarmos aqui aprendendo e servindo com as nossas humildes possibilidades. Abençoe, Senhor, o nosso trabalho ao Geraldinho, que gentilmente irá compartilhar conosco os frutos do seu trabalho e do seu estudo. Abençoe a todos que estão nos assistindo e que possamos ter, Senhor, uma boa noite de estudo e de trabalho. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Com você, Jair. Obrigado, Grace, Lely, Livane, todos vocês aí do Instituto Social Amor e Caridade de Mariana. É com grande alegria que a gente está participando com vocês aí, desse momento. Eu vou compartilhar aqui a tela da nossa apresentação para vocês acompanharem com mais facilidade, tá bom? Só um minutinho aqui. Vocês estão vendo aí? Me diga se está aparecendo a tela. Tá? Livane, por favor, está aparecendo a tela? Geraldinho, está aparecendo assim, pode continuar, por favor. Então, nós vamos falar sobre as reencarnações nos romances de Emmanuel e também nos livros que foram endossados por Emmanuel e por Chico Xavier, recebidos também por outros médicos. Então, nós vamos falar sobre as reencarnações e nós temos as vidas sucessivas de Emmanuel, reveladas por ele e por Chico Xavier, e que nós vamos tratar aqui. Por exemplo, no Egito, no século IX a.C., entre o Egito e a Babilônia, Emmanuel encarnou a personalidade Simas, que era o grão sacerdote do Egito, que era a rainha da Babilônia, do Sumer e do Acade. entre os séculos II e I a.C., nós vamos ver o próprio Emmanuel revelando no livro Há dois mil anos que ele fora o cônsul Públio Cornelius Lentulus Sura, na época da Revolução de Catilina, em Roma. No próprio romance, Há dois mil anos, ele se revela como senador Públio Lentulus Cornelius. E no romance, 50 anos depois, recebido pelo Chico, e Inácio de Antioquia recebido por nós, ele aparece como o escravo grego romano, escravo nestório. No livro Ave Cristo, no século III da vida cristã, entre Chipre e as Galhas, que hoje é a França, ele é o filósofo Basílio. Por revelação à família de Clóvis Tavares, na cidade de Campos, fundadores da escola Jesus Cristo, vamos saber que entre os séculos V e VI, ele é o bispo de Reims e também considerado pela Igreja Católica São Renígio. No século XIII, vamos ver que ele é o cardeal São João de São Paulo, na época de São Francisco de Assis. No século XVI, ele encarna a personagem do padre Manuel de Nóbrega, jesuíta, que sai de Portugal e demanda o Brasil. No século XVII, no romance Renúncia, vamos vê-lo de volta à Espanha e à França na pele do padre Damiano. No século XVIII, por revelação a Arnaldo Rocha, ele encarna na França o educador Janjá Turville, que na época da Revolução Francesa foge para a Espanha. No século XIX, vamos vê-lo atuando diretamente com o Espírito da Verdade, integrando a falange do Espírito da Verdade na codificação de Allan Kardec. No final do século XIX, início do século XX, por revelação de Chico Xavier e de Emmanuel, tanto para a família Tavares, de Clóvis Tavares, dona Ilda Moussa Tavares, em Campos, quanto para a família Joviano, especialmente dona Wanda de Amorim Joviano, e também a mim, ele vai revelar que Emmanuel encarnou a personagem, a personalidade do padre Amaro, que nasceu no Brasil, no estado do Pará, fez a sua formação no interior de Minas Gerais, entre o Caraça e a cidade de Barbacena, e foi oficiar em uma pequena igreja católica nos arredores do Rio de Janeiro, no bairro de Bom Sucesso, desencarnando muito jovem. No século XX, todos nós o sabemos como o guia da obra mediúnica de Chico Xavier, e no século XXI, nós também, por informação de Chico Xavier, sabemos que ele já voltou, desde 1999, encarnando e nascendo no ano 2000, no interior do estado de São Paulo. Aí algumas personagens dos romances de Emmanuel, que vão ser reveladas por Emmanuel, por Chico Xavier, pelo espírito de Néio Lúcio, e pela família Joviano, que Nolas transmitiu. Nós já falamos de Emmanuel, agora vamos falar do chefe do Chico na Fazenda Modelo, que é o doutor Romulo Joviano. No livro A Dois Mil Anos, ele foi o senador Pompílio Crasso, que desencarna, no final do livro, na Revolução Judaica, em Jerusalém. Na mesma época, em que o senador Públio Lento, o Zemano, é cegado. No livro 50 anos depois, ele é o senador Elvídeo Lúcius, que tem como escravo Nestório, o próprio Emmanuel. No livro Renúncia, ele encarna a personagem da Escócia, Cirilo Davenport, que vai viver em Paris e depois emigrar para os Estados Unidos da América do Norte, no estado de Connecticut. No século XV e XVI, ele é o rei de Aragão, Ferdinando de Aragão, o rei católico, que vai unir a Espanha. E agora, no século XX, é o chefe do Chico na Fazenda Modelo, doutor em agronomia e agropecuária, pela Universidade de Edinburgh, na Escócia. Olha que interessante. Ele fez a sua formação, o seu doutorado em agronomia na Escócia, a mesma nação que, na época de renúncia, no século XVII, ele havia nascido como Cirilo Davenport. E é interessante notar também, nessas reencarnações, a linha de atuação profissional, porque nós sabemos que, tanto como o senador Pompílio Crasso, em Roma, como o senador Elvídeo Lúcius, nos 50 anos depois, ele era fazendeiro e fazia o cultivo das plantações. A mesma coisa acontece no livro Renúncia, como Cirilo Davenport, quando ele emigra para o estado de Connecticut e vai também se dedicar ao plantio. e, como o doutor Romulo Joviano, obviamente, chefe da Fazenda Modelo do Ministério da Agricultura do Brasil, tanto na cidade de Londrina, no Paraná, quanto na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. A sua esposa vem também o acompanhando. Nos 50 anos depois, Dona Maria Joviano era a senhora Alba Licínia, descrita lá por Emmanuel nos 50 anos depois. No livro Renúncia, ela enverga a personagem de Madalena Villamil. Na época do século XVI, é a rainha Isabel de Castela que faz a expulsão dos mouros da Península Ibérica e une a Espanha. E agora, no século XX, ela encarna no final do século XIX, assim como o doutor Romulo Joviano, e vão atuar, vão se tornar espíritas no início do século XX e atuar na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, depois no Rio de Janeiro, como a partir de 1952. Os filhos do casal, nós vamos ver dois que se repetem, que é a filha deles nos 50 anos depois, que era Eovídia Lúcius, muito ligada ao pai e à mãe, que também reencarna como filha deles no livro Renúncia, na personalidade de Beatriz Davenport. Nos também reencarna no século XV e XVI como Catarina de Aragão, que vai casar-se com o rei Henrique VIII da Inglaterra. E nesta última vida, é nossa querida amiga Wanda Amorim Joviano, que hoje, com 95 anos, reside na cidade de Petrópolis. A sua irmã, nos 50 anos depois, que é a personagem principal do livro, que é Célia Lúcius, o espírito elevado, que já no primeiro para o segundo século da vida cristã se torna uma cristã ativa, ela vai também encarnar no livro Renúncia, com a personalidade principal do livro, que é Alcione, ao final do livro, conhecida como Assoror, Maria de Jesus do Crucificado. E hoje está, naturalmente, segundo informações de Emmanuel, nos altos planos do planeta de Sirius. Temos outra personagem que, nesta vida última, encarnou como filho do casal, que é o Roberto Joviano, irmão de Wanda Joviano, mas que não tinha sido filho deles. Nas vidas anteriores, nos 50 anos depois, por exemplo, ele, eu vou passar aqui, deixa eu ver, está aqui, o Roberto Joviano é o prefeito de Roma, Loli Urbico, que tinha uma ligação muito sensual, queria, porque queria, se relacionar com Dona Alba no Licínia, que era casada com o senador Elvídeo Lúcius, e ela o rechaça. No livro Renúncia, 1.600 anos depois, ele encarna como primo de Banalena Villamil, quer dizer, já para tirar dele essa tendência de sensualidade, de sexualidade, mas, mesmo assim, ele é prometido em casamento a ela, que não se consuma, não é? Ele é o personagem antero de Ouvia do Villamil e que acaba se suicidando depois de negócios frustrados de escravos da África, que ele, na Espanha, se enrolou. Ele vai pelo suicídio, mas reencarna nesta mesma obra como o menininho Robbie, que vai ser acolhido por quem vai ser acolhido como filho de criação exatamente por aquela que ele desejava sensualmente, que era a Madalena Villamil, que se torna, assim, a sua mãe adotiva. E já nessa última encarnação, esse amor sensual, sexual, deixa de existir porque ele renasce como filho dela e filho do antigo rival, que era o senador Elvídeo Lúcius e o Cirilo da Vemporta, e vai ser, assim, filho do casal Rômulo e Maria Joviano. Bastante interessante esses meandros de como a família terrestre vai, ao longo dos séculos, desfazendo certos enganos. Agora vamos falar dos pais de Dona Maria Joviano. Nesta última encarnação, o pai dela chamou-se General Aurélio de Amorim e sua esposa Dona Júlia de Amorim. Muito bem. Eles também foram pais dela, tanto nos 50 anos depois, quanto no Renúncia. Nos 50 anos depois, ele era o imediato do prefeito de Roma, Fábio Cornélio, e sua esposa tinha o mesmo nome, Júlia, só que Júlia Spinter. No século XVI, no livro Renúncia, ele aparece como Dom Inácio Ortega Villanil, pai de Madalena Villanil e esposo de Dona Margarida de Saint-Mégrin e Villanil. e também tio do Roberto Joviano, que naquela época era o antero de Oviedo, Villanil. Nós já falamos da esposa dele, não é? E agora vamos falar do pai e avô e tio, às vezes, que é o personagem principal também do livro 50 anos depois, que é Neio Lúcius. Neio Lúcius era pai do Elvídeo Lúcius, avô de Célia Lúcius e de Elvídeo Lúcius. No livro Renúncia, ele, inclusive, no livro 50 anos depois, aparece também como educador, porque nas horas vagas, ele se dedicava a ensinar o latim, o vernáculo latim, aos filhos dos escravos romanos. E ele toma o primeiro contato com o cristianismo através de sua neta, Célia Lúcius. No livro Renúncia, ele também vai ser avô de Célia Lúcius, que nessa ocasião enverga a personalidade de Alcione e também de Beatriz da Aventort, que é Ovidia Lúcius, Wanda Joviano na última encarnação. E ele vai ser, então, o educador, olha aí a linha de atuação profissional, o educador Jacques Duquesne da Aventort, que funda a escola de Blois nos arredores de Paris. No século XV, ele vai ser o pai de Ferdinando de Aragão, que é João II de Aragão, o rei de Aragão, e nesta última encarnação também ele é pai do doutor Romulo Joviano, envergando a personalidade do professor Arthur Joviano, novamente trabalhando na educação. Ele reencarna na cidade de Barra Mansa em 1862, emigra para Minas Gerais, se torna secretário da educação do Estado de Minas Gerais no início do século XX, faz a grande reforma do ensino no Estado de Minas Gerais, que é muito bem aceita e bem sucedida, e o seu sucesso chama a atenção do governo federal, que o convida a trabalhar no Ministério da Educação no Rio de Janeiro, para onde ele se transfere, levando a família, e onde ele vai desencarnar em 14 de dezembro de 1934. E no mundo espiritual, ele vai, então, escrever, através de Chico Xavier, como Néio Lúcio, novamente trabalhando na educação, porque ele se dedica a escrever livros infantis, livros juvenis também, e livros que vão ser dedicados ao culto do Evangelho no lar. Inclusive, na família Joviano, eles estabelecem no dia que ele desencarna no Rio de Janeiro, o culto do Evangelho no lar, professor Arthur Joviano, com a presença de Chico Xavier, culto do Evangelho esse duas vezes por semana, terças e quartas-feiras, e que vai durar 18 anos consecutivos, tendo Chico Xavier psicografando em todas as reuniões. Então, aí vocês vejam a ligação dentre eles. A esposa dele no Renúncia, que chamava-se Felícia da Venporta, é a esposa dele no século XX, dona Francisca Joviano. Agora, nós vamos ver, por exemplo, alguns personagens que foram negativos e que ao longo dos anos tiveram também um aspecto negativo. por exemplo, a personagem Cláudia Sabina, no livro 50 anos depois, ela tinha uma ligação, ela era prima de Elvide Lúcius e ela queria seduzi-lo, apesar dele ser casado com Alba Licinha e não consegue o seu intento. no livro Renúncia, aliás, no livro como Cláudia Sabina, ela não tinha ligação familiar. No livro Renúncia, ela volta como prima do Cirilo da Venporta, na personalidade de Suzana do Kessner, que era inclusive filha também de personagens aqui citados. E ela volta à sua ligação de sensualidade, tenta desfazer o casamento de Cirilo da Venporta com Madalena Villamil, inclusive inventa uma grande mentira que Madalena Villamil tinha desencarnado pela peste, o Cirilo acredita nela e vai com ela para os Estados Unidos, no estado de Connecticut, onde eles se casam. Mas ela é profundamente infeliz, porque o intento dela foi maléfico. E o interessante é que no século XX ela encarna como irmã do Dr. Romulo Joviano, justamente para acabar com essa ligação de sensualidade que chamava-se Flora Joviano. E é interessante que a Dona Wanda vai nos contar que mesmo como irmã do Dr. Romulo, ela fez tudo para destruir o casamento do seu irmão Romulo com Dona Maria Joviano. Vamos ver se tem outras informações. Nós temos a informação, por exemplo, do Ciro, que é filho de Emmanuel, no livro 50 anos depois, que era o grande amor de Célia Lúcius. Ele volta, no início do livro Renúncia, é o espírito de Pollux, que reencarna na Espanha como padre Carlos Clânaga e também se apaixona por Alcione, mas ela, como já religiosa, ela rechace esse amor. Ele ingressa, então, em uma ala radical da Igreja Católica e se torna o frei inquisidor José do Santíssimo, que vai, inclusive, acabar por matar Alcione sem o saber que ela era a personagem, personalidade amada. E, no século XX, ele encarna como um escocês, na época da Primeira Grande Guerra Mundial, colega de Doutor Romulo Joviano, na Universidade de Edinburgh, onde os dois se conhecem, se tornam grandes amigos, mas na Primeira Grande Guerra Mundial ele veio a falecer pilotando um caça da Royal Air Force do Reino Unido. Outra personagem muito importante que nós podemos citar é, nos 50 anos depois, o Rúfio Propércio, que é aquele velho ancião cristão que acolhe Célia Lúcius quando ela foi expulsa de casa pelo pai, Ouvir de Lúcius, o senador Ouvir de Lúcius. No Renúncia, ele é a personagem no mundo espiritual chamada Menandro Célia Lúcius. E depois encarna como Padre Guilherme, também amigo do Padre Carlos Lannigan. E, na última encarnação, é o Clóvis Tavares, fundador da Escola Jesus Cristo de Campos. E aí, outras personagens que aparecem no livro 50 anos depois e que encarnam no século XX, por exemplo. A Márcia Lúcius dos 50 anos depois é Marta Joviano no século XX. A Túlia Servina nos 50 anos depois é Colette no Renúncia e Dona Aurélia de Amorim no século XX. A Atéria, aquela bruxa dos 50 anos depois é a irmã de Doutor Romulo Zina Joviano. E o Pausanias que é quem assassina, tem um triste propósito nos 50 anos depois, é o irmão de Doutor Romulo que é o médico Fausto Joviano. A Plotina também dos 50 anos depois é Lúcia Joviano. Outra personagem muito importante nos 50 anos depois é Lésio Munássio que também vai acolher com muito amor a Célia Lúcius e que é também a personagem de Batuíra. Ele foi o rei Dom Diniz de Portugal, Dom Diniz I, esposo da Rainha Santa Isabel de Aragão. Vai encarnar na época de Padre Manuel de Nóbrega no Brasil fundando a cidade São Bernardo da Borba do Campo enquanto Padre Manuel de Nóbrega fundava São Paulo e mais recentemente entre os séculos 19 e 20 é o português que emigra para fundar vários centros espíritas no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo que recebeu o nome de Batuíra. aqui o quadro completo das encarnações. Agora vamos fazer uma breve viagem nos livros endossados por Emmanuel Chico Xavier e demais personagens aqui citados. Por exemplo, este livro foi recebido pela intuição pelo senador Camilo Rodrigo Chaves que foi também presidente da União Espírita Mineira e grande amigo de Chico Xavier. O livro chama-se Semiramis a rainha da Assíria da Babilônia do Sumer e do Akkad e nele vai aparecer a figura de Emmanuel como Simas grão sacerdote do Egito viveu no século nono antes de Cristo era o reitor da escola de Tânis no Egito e essa história foi descrita nesta obra de Camilo Rodrigo Chaves e que era na época presidente da União Espírita Mineira e Chico Xavier veio a endossar essa obra depois que o doutor Camilo desencarnou porque o espírito de doutor Camilo Chico me contou apareceu para ele pediu uma reunião na casa de Dona Neném Aluoto que presidia a União Espírita Mineira aliás nessa época ela não ela eu acho não já presidia assim a União Espírita Mineira e vai se reunir com familiares meus com familiares de Arnaldo Rocha com familiares de Dona Neném Aluoto com familiares de Martins Peralva e o espírito de Camilo Chaves vai dar o nome aos bois quem são aqueles personagens e que ele havia recebido pela mediunidade intuitiva e que no mundo espiritual ele confirmou ser tudo verdadeira dentre elas o Emmanuel como Simas grão-sacerdote do templo de Amon-Há Amon-Há em Tebas no Egito e também o próprio Chico Xavier como o faraó Shams nós vamos ver agora uma obra que o Chico Xavier me revela que foi uma obra psicografada pela médium Taylor Caldwell ela era norte-americana de nascimento naturalizada britânica mas em toda sua vida nunca assumiu a psicografia mas o Chico me revela que toda a obra dela foi psicografada e ela não fez não quis assumir isso com medo de represálias de ser perseguida na Inglaterra e nesta obra que chama-se Um Pilar de Ferro nós vamos ver a descrição da vida de Emmanuel como cônsul Públio Cornélius Lentulus Sura entre o século segundo e primeiro antes de Cristo ele era um conspirador e inimigo de Sula e de Cícero que eram senadores de Roma ele era amigo de Catilina Sérgios Lúcius Catilina junto com Catilina ele se alia à classe militar e à classe dos campesinos para tentar derrubar a classe cidadina de Roma mas é mal sucedido na chamada Revolução de Catilina e é condenado à morte no ano 63 antes de Cristo é o segundo esposo de Júlia que vai ser mãe do general Marco Antônio e portanto grandes ligações dele também com o o o o o o imperador César porque essa Júlia tinha sido esposa de César né ele se casa com portanto em si para ela segundo as núpcias com Júlia esposa de Júlio César que já tinha naturalmente falecido e vai ser a mãe do general Marco Antônio no livro há dois mil anos o próprio Emmanuel relata esta vida logo no início quando ele conversa com seu grande amigo o senador também e vai exercer funções legislativas e judiciais como o senador Públio Lentulus Cornelius na época do Cristo ele se casa com Lívia que tem dois filhos Flávia Lentulia e Marcos e desencarna no ano 79 depois de Cristo na cidade de Pompeia vítima da erupção do vulcão Vesúvio e fora também na Palestina o legado romano do imperador Tibério César na província romana da Palestina onde vai fixar residência inicialmente em Jerusalém depois em Cafarnaum e vai conhecer pessoalmente Jesus Cristo recebendo dele convite para se tornar um dos evangelistas mas infelizmente declina do convite ele vacila no seu orgulho de senador romano e não segue Jesus para segui-lo então 50 anos depois na pele do escravo Nestório o seu grande amigo desta ocasião que era o senador Flamínio Severos estava reencarnado em Pedro Leopoldo na época do Chico Xavier na pele do meu tio avô José Flaviano Machado como por todos nós conhecidos como Zeca Machado essas descrições estão portanto no livro Há Dois Mil Anos sobre o livro Há Dois Mil Anos no dia 19 de setembro de 1938 Neio Lúcio vai escrever tenho apreciado com vocês a produção do novo esforço de Emmanuel Há Dois Mil Anos temo-lo na cota de um grande sábio e a sua caridade constitui uma fonte de altos benefícios para quantos se lhe aproximam da estrada Neio Lúcio elogiando o trabalho de Emmanuel há Dois Mil Anos Lá também está revelado por ele que ele havia escrito uma carta como senador Publio Lentros e dirigida ao governador da Judéia e depois dirigida ao imperador fazendo a descrição da personagem de Jesus com a qual ele tinha estado e tinha ficado vivamente impressionado não é? agora vamos pular um século o livro é 50 anos depois também de autoria espiritual de Emmanuel recebida pelo Chico e o outro livro é o Inácio de Antioquia recebido por nós e lá nós vamos ver a personagem do escravo Nestório que é o próprio Emmanuel de origem judia apesar de ter nascido em Éfesos na Grécia que era a capital da província romana da Ásia portanto ele era grego de nascimento porém de origem judia conheceu as pregações de João Evangelista exatamente na cidade de Éfesos colaborando depois com ele na evangelização da Ásia menor ao lado de Inácio de Antioquia nós sabemos que João Evangelista é uma das vidas de Chico Xavier então Emmanuel foi discípulo de Chico Xavier nessa ocasião na época do Cristo ele foi convertido ao cristianismo pelo próprio João Evangelista pelo Inácio de Antioquia e pelo Policarpo de Esvirna ele depois vai ser escravizado por romanos na Judéia interessante que aqui ele resgata quando ele escraviza como senador romano alguns judeus e agora dessa vida ele tem esse resgate de como judeu de origem judaica grego vai ser na Judéia escravizado por romanos acaba sendo também pai de família o pai o único filho chamava-se Ciro eu já falei sobre as encarnações dele e ambos tanto Nestor como seu filho Ciro vão ser martirizados no circo romano conforme a descrição do livro 50 anos depois mais para o final do livro e ele vai ser escravo de quem? escravo do senador Elvídeo Lúcius que na vida anterior tinha sido seu colega de senado Pompílio Crassos não é? e vai ser libertado pelo senador Elvídeo Lúcius aí vocês estão vendo a fazenda modelo de Pedro Leopoldo onde essas personagens se reencontram no segundo andar aí nessas janelas com com persianas era realizado o culto do evangelho no lar da família Joviano presidido pelo doutor Rômulo Joviano o antigo senador Elvídeo Lúcius não é? e com a presença de Chico Xavier como médio e o Emmanuel escrevendo através do Chico durante 18 anos consecutivos aí a parte da fazenda onde o Chico doutor Rômulo e dona Wanda Joviano trabalhavam aqui alguns originais dessas mensagens que foram nos doados pela família Joviano através da Wanda Morim Joviano que nós transformamos em livros e este então é o personagem na sua última vida de Néio Lúcio depois professor Jacques Duquesne da Avenport no livro Renúncia e mais recentemente professor Arthur Joviano pai de doutor Rômulo Joviano e como ele revela isso para nós na mensagem de 29 de junho de 1939 ele vai escrever através do Chico no culto do evangelho no lar da família Joviano que ele se reconheceu na personagem de Néio Lúcio ele escreve o seguinte a personalidade de Néio Lúcio está para mim como uma veste usada há muito tempo através das memorizações de Emmanuel uma dobra da grande cortina será descerrada aprendamos nessa pequenina senda onde a luz espiritual jorra suas claridades divinas e ele vai contar mais detalhes nessa mensagem que o poder mental de Emmanuel rememorando o passado daquela família lá porque Emmanuel é de uma ética mediúnica e de uma ética espiritual extraordinária porque antes de escrever o livro 50 anos depois no culto do evangelho do lar da família Joviano ele pede autorização através do Chico para a família Joviano doutor Romulo dona Maria e seus filhos a possibilidade de recordar o passado entre o primeiro e o segundo século da vida cristã e só depois da família concordar e ele explicar que o fato dele escrever sobre esse passado reencarnatório da família Joviano que isso ia trazer muitas poderia trazer muitas emoções muitos também sofrimentos que poderiam ser dispensáveis mas mesmo assim a família aceita e ele escreve o livro 50 anos depois e no mundo espiritual o professor Arthur Joviano entra no poder mental rememorativo de Emmanuel e se reconhece no personagem Neio Lúcio então ele vai aos poucos recobrando a sua memória profunda e reconhecendo-se como o sublime vovô de Célia Lúcius não é? e então vamos vê-lo aí na personagem de Neio Lúcio como eu disse ele nasceu na cidade de Barra Mansa em 1862 não é? e casa-se com dona Francisca da Rocha no dia 30 de novembro de 1891 com quem tem nove filhos sendo que uma menina desencarnou ainda criança e mais tarde adotam como filho um menino chamado José de Araújo e todos esses filhos do casal são personagens dos 50 anos depois e do Renúncia aí nós vamos vê-lo na fazenda modelo antes de 1934 que é o ano que ele desencarnou é esse velhinho simpático aí de pé no meio da foto de cabeça branca jovem e da esposa dona Felícia que naquela época chamava-se nesta época chamava-se dona Francisca a nora dele esposa de doutor Romulo jovem ainda sentada no meio dona Maria Amorim Joviano com o filho Roberto a mãe dela dona Júlia e a avó também ao lado e também o pai de pé quem são esses personagens como eu já disse o Arthur Joviano no Renúncia foi Jacques do Querno da Vemporta no século 16 foi o rei João II de Aragão e no livro 50 anos depois foi Neio Lúcio a sua esposa dona Francisca Joviano foi no livro Renúncia dona Felícia da Vemporta os sogros do seu filho que são os pais de dona Maria foram nesta vida o general Aurélio de Amorim na época do renúncia dom Inácio Vila Mil e na época dos 50 anos depois o prefeito de Roma aliás o assessor direto do prefeito de Roma Fábio Cornélio sua esposa nesta vida dona Júlia de Amorim que está sentado aqui na parte da na nossa direita vai ser Margarida Vila Mil também mãe de Madalena Vila Mil que é dona Maria Joviano nesta vida e nos 50 anos depois também a mãe dela na personagem de Júlia Spinter o Roberto Joviano filho do casal Joviano como eu disse foi o prefeito de Roma Loli Úrbico foi o primo de Madalena Vila Mil sobrinho de Dom Inácio Vila Mil antero de Orivedo Vila Mil é também o Rob no livro Renúncia e nesta vida encarna como filho do casal aí nós estamos vendo a família reunida no início da década de 30 em Pedro Leopoldo o professor Arthur Joviano e o Lúcio aqui estamos vendo Wanda e Roberto os irmãos filho do casal Joviano ainda jovens né e aqui uma fotografia doutor Romney e dona Maria com filho no colo em 1925 no Rio de Janeiro e mais tarde na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo o professor Arthur Joviano no início da década de 30 com Wanda e Roberto seus netos aqui o casal quando completa 25 anos de casado casal doutor Romney e dona Maria Joviano como eu disse dona Maria Joviano foi Madalena Vila Mil no livro Renúncia foi a rainha Isabel de Castela no século XVI na Espanha e foi a personagem Alba Licínia lá no livro 50 anos depois o doutor Romney Joviano foi Cirilo da Venport no livro Renúncia Ferdinando de Aragão um dos reis católicos casado com Isabel de Castela no século XV e XVI foi o senador Elvídeo Lúcio no livro 50 anos depois e o senador Pompílio Crasso no livro Há dois mil anos aqui nós estamos na foto de 27 de dezembro de 1948 quando eles completaram 25 anos de casado ou bodas de prata em pelo Leopoldo agora vamos ver o professor Arthur Joviano Neio Lúcio escrevendo em 21 de junho de 1939 através do Chico o nosso generoso Emmanuel iniciou a grafia de suas memórias longínquas o meu coração está deslumbrado com essas expressões da minha vida nova nos domínios das recordações do passado que aí são as personagens que eu já revelei não é? eles vão se reconhecer todos no livro 50 anos depois Dr. Romulo como Elvídeo Lúcius a sua esposa como Alba Licini Maria Joviano os pais dela General Aurelio de Amorim Fábio Cornelio sua esposa Dona Júlia de Amorim Júlia Spinter e a filha do casal Wanda Joviano como Elvídea Lúcius aí a família Joviano com Chico Xavier na década de 40 na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo Interessante que aqui o Chico vai revelar que esse cãozinho aí Fly acompanha Wanda Joviano há 500 anos olha que interessante também os cachorrinhos reencarnam e nos acompanham aqui o casal General Aurelio de Amorim e Dona Júlia de Amorim como eu citei estão presentes nos 50 anos depois e no Renúncia aqui eles com Chico Xavier na Fazenda Modelo e aqui um pouco antes de desencarnarem na década de 50 no Rio de Janeiro e aqui a família dos Jovianos os filhos do professor Arthur Joviano e a esposa dele aqui é uma foto de uma viagem que eles fizeram a Nova York de navio e nós vamos ver aí Dona Francisca Joviano a esposa do professor Arthur Joviano mãe de Doutor Romo que no livro Renúncia é Felícia Davenporta a sua filha Marta Joviano no livro 50 anos depois é Márcia Lúcius a sua filha Flora Joviano como eu já revelei é uma personagem muito difícil ela tentava atrapalhar o casamento do seu irmão Doutor Romo com Dona Maria nesta vida como a tinha feito no século 17 17 no livro Renúncia como Suzana Davenporta que acaba separando o casal Cirilo Davenporta e Madalena Villamil e casando-se com o primo e emigrando para os Estados Unidos interessante que nessa foto ela está indo para os Estados Unidos e lá nos 50 anos depois ela tinha sido Cláudia Sabino Outra filha do casal irmã de Doutor Romo é Zina Joviano que é a personagem Atéria dos 50 anos depois Outra foto mais de perto E aqui nós vamos ver um outro personagem que vai ser marido da Elvidia Lúcius nos 50 anos depois que é o Caio Fabrícius ele vai conhecer Nestório que é Emmanuel no século 15 e 16 ele vai encarnar como Henrique VIII rei de Portugal desculpem rei da Inglaterra vai reencarnar depois como Henrique de Saint-Pierre e o personagem Frank aí nós estamos vendo a indicação dele aí na foto ele também desencarna na Primeira Grande Guerra Mundial era companheiro de Alexander Segg e na última vida ele reencarna como Caio Márcio Renaud em Belo Horizonte e vai conhecer a família era primo de Wanda Joviano nessas vidas todas ele vai ser marido de Wanda Joviano como Caio Fabrícius marido de Elvidia Lúcius como Henrique VIII marido de Catarina de Aragão que era ela também como Henrique de Saint-Pierre vai ser marido de Beatriz desculpa Beatriz da Vemport e na Escócia como Frank eles não se conheceram mas se conheceram quando ele encarna na família Renaud em Belo Horizonte como eu disse o seu companheiro na Segunda Grande Guerra Mundial é Alexander Segg que no livro renúncia a Frei José do Santíssimo e padre Carlos Clannigan e também Pollux e no livro 50 anos depois é o filho de Emmanuel Ciro agora vamos ao romance Ave Cristo o filósofo Basílio é o personagem de Emmanuel que vive no século III ele era romano filho de escravos negros olha que interessante no ano 233 vivia na ilha de Chipre que era domínio grego como escravo liberto dedicando-se a estudos filosóficos casa-se com Júnia Glaura e tem uma filha mas ambas desencarnam precocemente ele fica em Chipre se reorganiza e adota Lívia como filha tornou-se afinador de instrumentos musicais para criar e sustentar Lívia transferindo-se depois para Marcélia onde a educou desencarna supliciado na cidade de Lyon após perseguição aos cristãos da igreja local e esses dados biográficos estão portanto no livro Ave Cristo de Emmanuel recebido por Chico Xavier agora a revelação que Chico e Emmanuel fizeram a família do Clóvis Tavares Dona Hilda Tavares em Campos revelando que ele tinha sido o sacerdote católico que havia convertido o rei pagão o primeiro rei pagão que unificou as galhas o primeiro rei franco que tinha sido Clóvis I que nada mais é do que o Clóvis Tavares no século XX e nessa época ele envergou a personalidade do bispo de Reims que mais tarde foi sagrado pela igreja católica como São Remígio vivendo entre os séculos V e VI nascido em Lyon em 439 notem bem que interessante ele tinha desencarnado em Lyon perseguido como cristão na vida de Basílio agora ele reencarna na cidade de Lyon e é descrito como sendo muito inteligente talentoso disciplinado e considerado pela história como o maior orador sacro do reino dos francos demonstrou grande pureza de espírito e grande amor a Deus e ao próximo e vai ser eleito bispo de Reims que era a principal cidade da França onde os reis franceses passaram a ser coroados e teve seu ministério durante 60 anos foi grande conselheiro e responsável pela conversão ao cristianismo do rei Clóvis I o primeiro rei dos francos com a sua tarefa entre Lyon e Reims ele fortalece os alicerces do cristianismo em território gaulês em território franco que mais tarde vai virar a nação que nós todos admiramos como sendo a França desencarnou no ano 535 aos 96 anos de idade aclamado como um santo pela igreja católica romana como um santo com o nome de São Remígio foi aclamado e no dia consagrado de 3 de outubro olha as ligações com Kardec mais tarde olha que interessante e pediu para ser enterrado como numa numa cova desconhecida e somente no ano 1853 reconheceram o seu túmulo e quando abriram o caixão foi encontrado o seu corpo ainda intacto onde até hoje está e é visitado na abadia beneditina de Reims entre os seus ditos e ensinos podemos destacar esta frase ser paciente e perseverante nas provações ser corajoso em empreender o bem esta reencarnação foi dada como eu disse em revelações por Chico Xavier e por Emmanuel a família Tavares de Campos nos séculos 12 e 13 vamos ver Emmanuel na personagem do cardeal São João de São Paulo ele trabalhava portanto com o Papa diretamente no colégio cardinalício em Roma no Vaticano quando em 1209 Francisco de Assis foi com seus 11 novos irmãos até a cidade de Roma buscar o Vaticano e a permissão do Papa Inocêncio III para fundar uma nova ordem religiosa ele que nada mais era do que a reencarnação de João Evangelista convocado pelo Cristo para dar um renascimento espiritual a igreja a igreja católica que havia se desviado da sua simplicidade cristã o Papa Inocêncio III inclinou-se benignamente a ouvir as petições de Francisco de Assis mas logo de cara ele não quis aprovar a regra de vida proposta pelo pobrezinho de Assis porque parecia estranha e por demais penosa as forças humanas no parecer de alguns cardeais que inclusive fizeram moca fizeram chacota de Francisco de Assis mas dentro do colégio cardinalício encontrava-se um homem venerável o cardeal João de São Paulo que era bispo da cidade de Sabina na Itália amante das pessoas de virtude de santidade e decidido protetor dos pobres de Cristo ele tomou a palavra naquela reunião na presença de Francisco de Assis e inflamado do Espírito de Deus disse ao sumo pontífice e a seus irmãos cardeais este pobre pede apenas que lhe seja aprovada uma forma de vida evangélica se portanto rejeitarmos seu pedido como difícil em demasia e estranho tenhamos cuidado em não ofender dessa forma o evangelho de fato se alguém dissesse que na observância da perfeição evangélica e no voto de praticá-la existe algo de estranho ou de irracional ou impossível este é réu de blasfêmia contra Cristo autor do evangelho e com isso então ele desmancha aquela influência das trevas no colégio cardinalício e no papa que envergonhados se calam e aprovam a Francisco de Assis e autorizam ele fundar a ordem dos franciscanos agora no livro Brasil coração do mundo pátria do evangelho vamos ver a palavra de Jesus ao espírito de Elio quando mostra a região da América do Sul especialmente do Brasil que naquela época era somente florestas e diz na região do cruzeiro se realizará a epopeia do meu evangelho ela estará antes de tudo ligada ao meu coração e é para aí que Jesus vai mandar no século XVI o jesuíta padre Manuel da Nóbrega padre Manuel da Nóbrega uma das encarnações de Emmanuel nasceu na cidade de Entre Douro e Ninho Portugal no ano de 1517 no século XVI formou-se em direito canônico e filosofia pela Universidade de Coimbra e em 1944 ainda jovem foi para o Brasil sob as ordens da Companhia de Jesus com a missão de proteger e converter os indígenas à fé cristã no Brasil funda igrejas e seminários muitos deles mais tarde vão se tornar cidades em 1554 colaborou também na fundação da cidade de São Paulo como também alguns anos antes na fundação da cidade do Rio de Janeiro e vai desencarnar no Rio de Janeiro no mundo espiritual vamos sabê-lo como um dos fundadores da cidade de nosso lar ele próprio vai escrever no dia 12 de janeiro de 1949 Emmanuel através do Chico rememorando esta passagem por padre nobrega conheci de perto as angústias dos simples e as aflições dos degredados intentava eu o sacrifício pessoal para esquecer o fastígio mundano e o desencanto de mim mesmo todavia quis o Senhor que desde então o serviço americano e muito particularmente o serviço ao Brasil não me saísse do coração vocês podem ver essa mensagem no livro editado por nós na Vinha de Luz Editora Deus Conosco cuja capa está aí depois de padre Manuel da Nóbrega como eu disse ele vai reencarnar no século XVIII aliás desculpe século XVII e está sua vida relatada no livro Renúncia nascida em 1613 na Espanha aos 50 anos residia na cidade de Ávila oficiando na igreja de São Vicente veja que interessante gente na vida anterior como padre Manuel da Nóbrega ele havia se fixado na cidade de São Vicente olha que interessante no Atlântico perto da cidade de Santos e da cidade de São Vicente ele programa a subida da serra e o atingimento do Planalto onde fundaria o colégio de São Paulo de Piratininga e na vida seguinte na Espanha ele vai oficiar na igreja de São Vicente na cidade de Ávila ele combateu naquela ocasião as injunções políticas da Inquisição então foi um padre reformista que já naquela época em 1613 aliás no século XVII já mais velho acreditava na reencarnação porque conversava longamente com Alcione que vai se tornar depois uma religiosa cristã não é? e isso está revelado pelo Emmanuel no próprio pelo próprio Emmanuel no livro Renúncia de Chico Xavier e como padre Damiano ele vai conviver também com a família Joviano por exemplo Neil Lúcio em 17 de setembro de 41 vai escrever através do Chico estamos acompanhando com grande justa emoção o início do novo trabalho de Emmanuel relativo ao passado que é o livro Renúncia foi julgado digno este esforço cristão por toda a comunidade dos praticantes do evangelho de Jesus então Emmanuel foi autorizado por uma pléiade de espíritos elevados que residem nesse plano que Neil Lúcio chamou de comunidade dos reais praticantes do evangelho de Jesus que julgou digna a revelação de Emmanuel através de Chico Xavier e de fato ali ele vai revelar por exemplo que o doutor Romulo era Cirilo da Aventor dona Maria Joviano Madalena Vila Mil e a filha do casal também filha na época com Beatriz da Aventor e que tinha portanto também o cachorrinho Fly em 24 de setembro de 41 Neil Lúcio vai escrever a formosa história de Alcione continua também para nós em santas emoções do espírito voltar ou aliás encontrar o poder do regresso ao conhecimento é uma bênção de Deus quando nos sentimos devidamente preparados para isso essas reminiscências revestem-se de profundo valor para nós todos então uma bela revelação nesta época ele se reconhece como o educador o professor Jacques Duquesne da Aventor como eu disse fundador da escola de Blois nos arredores de Paris e a sua esposa dona Francisca Joviano era também sua esposa dona Felícia da Aventor Emanuel depois disso de padre Damiano vai viver como educador Jacques Duques Jean-Jacques Turville no século XVIII que foge da França na Revolução Francesa e se dirige à Espanha era um educador da nobreza e prelado católico romano viveu na região norte da França até a época do recrudescimento do terror quando decide de se refugiar da ferocidade revolucionária em outro país na Espanha onde vive até o fim dos seus dias terrenos essas revelações foram dadas por Chico Xavier a Arnaldo Rocha o Chico vai revelar também que Emmanuel é o espírito de Emmanuel que assinou a mensagem intitulada o egoísmo era integrante do Espírito da Falange do Espírito da Verdade no século XIX e autor da mensagem que Allan Kardec vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo esta revelação também está no livro Lições de Sabedoria de Chico Xavier nos 25 anos da Folha Espírita como eu disse integrante da Falange do Espírito da Verdade colaborando ativamente no plano espiritual na estrutura da codificação de Allan Kardec escreve a mensagem inserida no item 11 do capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo o egoísmo em que se menciona a figura de Pôncio Pilatos essas revelações também estão no livro nas entrevistas que Chico deu a Fernando Orme que era natural da cidade da cidade gaúcha de Guaípa no Rio Grande do Sul Emmanuel sobre essa época vai escrever em 31 de março de 1938 através do Chico que está no livro Deus Conosco o plano invisível associa-se ao vosso esforço votivo também nós nos reunimos em outros planos tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que agora atravessais sim a grande figura do mestre deve ser tomada como paradigma pelos obreios novos então este é o nosso caminho né gente não tem outra Jesus o caminho da verdade e da vida e aí vamos ver a revelação também de Chico Xavier tanto a mim pessoalmente quanto a Wanda Joviano a família Joviano e quanto a família de Clóvis Tavares Dona Hilda Moussa Tavares que a última encarnação de Emmanuel foi como um sacerdote humilde que levou o nome de Padre Amaro uma mensagem dele falando sobre essa vida está no livro notáveis reportagens com Chico Xavier né e novamente mostrando aí a ligação dele com o Brasil coração do mundo pátria do evangelho porque o Chico vai me dizer que ele reencarnou por menos de 30 anos só para se atualizar no português porque ele tinha sido Padre Manuel da Nóbrega como um português arcaico né do século XVI e precisava se atualizar no conhecimento da língua portuguesa sem grande projeção na sociedade apenas para meditar no evangelho de Jesus para poder a partir da década de 40 escrever através do Chico a série Caminho, Verdade e Vida Pão Nosso Vinha de Luz Fonte Viva Palavras de Vida Eterna O Livro da Esperança Segue-me e por fim Ceifa de Luz era um humilde sacerdote como eu disse reencarnou no estado do Pará no último quartel do século XIX mergulhando mentalmente na língua portuguesa foi educado nos colégios do Caraça e de Barbacena e depois vai se fixar no Rio de Janeiro para pregar o evangelho no bairro de bom sucesso numa igreja humilde a dona Wanda Joviano na companhia de dona Ilda Múcia Tavares e Clóvis Tavares e de dona Suzana Maia Mozinho visitaram essa igreja a pedido do Chico ainda na década de 50 lá encontraram um sacerdote que tinha inclusive a foto de padre Amaro e o sacerdote disse a elas que milhares de pessoas iam nessa igreja humilde faziam questão de ouvir as pregações de padre Amaro o Chico vai me dizer que nesta vida ele conhece Bezerra de Menezes com quem abertamente falava e conversava sobre a codificação espírita e viveu pouquíssimo tempo porque a tarefa dele se desenvolveria como mentor da psicografia de Chico Xavier a partir de 1931 que tarefa que ele assume em maio de 1931 e ele escreve através do Chico no dia 3 de agosto de 49 é preciso criar espírito para o gigante e ele vai dizer explicar que o gigante era o Brasil ainda adormecido de suas grandes responsabilidades no conserto das nações mas que eles estavam ali preparando o Brasil para assumir essa grande tarefa de se tornar coração do mundo e pátria do evangelho no futuro da humanidade Clóvis Tavares vai escrever sobre Emmanuel o espírito responsável pela obra mediúnica de Chico Xavier nesse livro maravilhoso amor e sabedoria de Emmanuel e depois nós vamos ver aqui como já está avançado aqui a nossa a hora a gente vai pular essa parte que ele fala da tarefa dele de guiar Chico de escrever sobre o evangelho fica por uma outra ocasião mas eu acho importante lembrar o seguinte e a humildade dele no dia 11 de abril de 45 ele vai escrever através do Chico no que me toca ainda não produzir coisa alguma sendo que tenho tão somente recebido para transmitir e sinto-me feliz por ter cumprido meu compromisso de entregar a circulação geral das ideias renovadoras as ideias renovadoras que nos foram confiadas pelo mais alto sou o vosso amigo e servo meu de Emmanuel a tarefa evangelizadora continua a permuta de nomes não importa cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa vale acima de tudo a execução do programa a bandeira da cruz prossegue e em torno de nós há um povo que tem fome do salvador isso ele escreveu em 12 de janeiro de 49 o Fernando o Orme vai concluir muito acertadamente que a obra do médium Chico Xavier se constitui no extraordinário trabalho de uma equipe espiritual cujo claro e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação tal como foi prometida por Cristo e de fato nós sabemos que Chico é a volta de Allan Kardec e nós vamos também ver que Chico vai revelar em 1999 nascendo no Brasil no ano 2000 mas como nós já avançamos muito no tempo vou deixar a vamos dizer assim o aprofundamento dessa questão para uma outra live brevemente eu agradeço aos amigos e que Jesus nos abençoe quem quiser conhecer sobre a reencarnação de Emmanuel tem lá todos os depoimentos de nossos dos amigos do Chico sobre o assunto logo no início deste livro Deus Conosco realmente esse seu estudo nos enseja muitas coisas em primeiro lugar a rever toda a obra que a gente vai vai lendo vai lendo a gente acha que já aprendeu e aí a gente ouve ver que a gente não aprendeu foi quase nada é um negócio muito certo você tem aí eu sei que você tem um material que lhe foi confiado por uma senhora do Rio de Janeiro me parece que o Chico de coisas inéditas do Chico muitos deles já se tornaram livros como eu citei aqui os livros de Neio Lúcio por exemplo que é Cementeira de Luz Cementeira de Paz Colheita do Bem Pérolas de Sabedoria Instruções para a Vida são todos do professor Arthur Joviano através do Chico que é o Neio Lúcio que era avô da Wanda Joviano essa senhora do Rio de Janeiro já foi transformada em livro o próprio livro Deus Conosco que é de Autoria de Emmanuel o livro Iluminuras também é dessa época foi nos dados originais por ela e outros como por exemplo o livro Militares no Além Militares com Jesus o livro Depois da Travessia também então são muitas revelações que vieram aí dessa família Joviano entre Pedro Leopoldo e o Rio de Janeiro cujos originais foram nos doados doados e estão sob a nossa guarda no arquivo da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo E você teria mais alguma coisa dessa obra ainda ser editada? Bem, eu acho que ainda há material da família Joviano apenas para dois ou três livros mas tem outras famílias que outros arquivos que o próprio Chico nos encaminhou então eu acredito que nós temos trabalho aí para os próximos 30 anos Nossa Senhora Geraldo a gente não combinou isso não e o andar das horas o pessoal estava querendo fazer algumas perguntas mas eu acho que também você já está cansado eu posso responder algumas então vou pedir a Grace para colocar na tela já tem a primeira você está conseguindo enxergar aí? Eu estou mas eu sinceramente não sei eu devo ter sido uma vulga tem uma pergunta que eu sempre quis saber apagou tem uma pergunta que eu é de Lucy Dyer Joyce tem uma pergunta que eu sempre quis saber de Geraldine ele foi alguma das personagens dos romances históricos? Isso aí é indiscreta demais, né? Eu pensei isso deve ter sido alguma vulga tá certo nós conhecemos alguma outra reencarnação de Célia Lúcius fora de Alcione? Célia Lúcius e Alcione são as duas encarnações deste espírito glorioso que na hierarquia espiritual está acima de Emmanuel prestem atenção tá certo a última vez só pra vocês terem uma ideia no livro colheita do bem de Emmanuel Lúcio a última vez que ela esteve na Terra foi em 1949 e ela veio para preparar a reencarnação do Ciro padre Carlos Clânega no Brasil e depois retornou que ela é residente do planeta feliz do planeta perfeito que é também guiado por Jesus e que orbita o sistema trino de Círios que é a estrela mais brilhante da nossa Via Láctea há cerca de se não me engano de 90 anos luz do sistema solar eu não tenho bem certeza disso mas está na proximidade dos sistemas estelares do nosso sistema solar inclusive foi Emmanuel que falou que lá tinha três estrelas que a ciência aqui ainda nem tinha descoberto ainda geral você tem alguma informação da presença de Chico encarnado em algumas dessas obras fora aquelas que você já revelou olha a informação que nós temos é que no livro tanto no livro há dois mil anos quanto no livro Paulo Estevam ele é João Evangelista discípulo direto do Cristo também conhecido como discípulo querido discípulo amado o único que foi fiel a Jesus até a crucificação sem medo de represálias porque todos os outros fugiram nós temos uma carta dele a minha tia avó Adélia Machado de Figueiredo em que ele conta que ele relembra nas vésperas da Páscoa no domingo de Ramos ele estava lembrando-se do dia em que Jesus entrou em em Jerusalém foi saudado pela multidão e meditando nas suas lembranças que a mesma multidão que o havia recebido menos de uma semana depois haveria de condená-lo à morte eu sei que há informações provenientes de outras fontes que o dariam como filha de Púbio Lentulus mas o Chico negou isso perempitoriamente inclusive está no livro Chico Xavier A Sombra do Apacateiro ele não foi Flávia nós também temos um livro psicografado por Chico Xavier em 1977 pelo espírito de Inês de Castro e que nós sabemos que ela sim foi Flávia Lentúlia filha de Púbio Lentulus foi a personagem de Inês de Castro no século XIII em Portugal que era a segunda esposa do rei Dom Pedro I de Portugal que foi decapitada pelo pelo sogro o rei Afonso IV foi depois também a rainha Joana Louca de Espanha e no século XX é o espírito que escreve através de Chico Xavier Inês de Castro sob a orientação de Veneranda de Nosso Lar e Veneranda que é o guia espiritual dessa turma toda nada mais é do que a rainha santa Isabel de Aragão de Portugal e Algarves na época de Inês de Castro no século XIII e tudo indica também que foi Isabel de Portugal que pôs fim à guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra foi Isabel de Hungria também considerada Santa Isabel de Hungria na região hoje na época da Turíngia que hoje nós chamamos como arredores de Munique e tudo indica que tinha sido também Isabel prima de Maria Santíssima e mãe de João Batista então então essa turma toda já vem a mãe há muito tempo juntas Isabel prima de Maria mãe de João Batista conheceu João Evangelista nessa encarnação veneranda no mundo espiritual Chico Xavier Gerardinho para encerrar o Chico chegou a comentar com você sobre sobre Jesus que ele como várias vezes algumas coisas que ele está escrito o que ele falou para você a respeito da personalidade eu digo para você o seguinte a ligação de Chico Xavier com Jesus era direta direta muita gente fala assim ah Emmanuel é o guia de Chico Xavier que Emmanuel coisa nenhuma gente o guia de Chico Xavier é Jesus Cristo ele colocava Emmanuel por humildade certamente mas o guia direto de Chico Xavier era Jesus Cristo Chico Xavier era era um arauto do Cristo da boca dele saiam palavras de vida eterna essa é a grande verdade que pouca gente conhece pouca gente quer falar e poucos espíritas querem reconhecer Chico Xavier está acima de tudo isso acima de todos os espíritos e todos os encarnados que viveram nos últimos 21 séculos eu tenho não tenho eu tenho absoluta convicção disso porque eu convivi com ele 21 anos eu sei o que eu estou falando não é o Deus tem mais uma pergunta que apareceu sobre Lívia o Chico disse nos revelou que Lívia jamais voltou à terra jamais ela foi diretamente trabalhar com Jesus desde a época de dois mil anos atrás tal a elevação dela e outra coisa que ele contava para nós Emmanuel que é a alma gêmea de Lívia para chegar até vejam bem Emmanuel agora no século XX que é o benfeitor que todos nós amamos para se elevar até ela onde ela se encontrava ele não tinha condições espirituais de chegar perto dela então eles tinham que encontrar no meio do caminho ela descia nos planos elevados onde ela reside ela descia para o meio do caminho e Emmanuel subia para se encontrar com ela ele tinha autorização para vê-la uma vez por semana mas antes de vê-la o Chico nos contou que ele entrava numa câmara uma câmara de desmaterialização do perispírito para poder chegar perto dela então vejam aí a elevação de Lívia né é então vai ficar da seguinte forma o convite para a gente continuar esse papo na próxima oportunidade é claro né porque tem muita coisa ainda para a gente extrair de você e nós vamos agendar com a nossa amiga aqui para quem sabe o próximo ano e já de repente já vai poder ser presencial né Geraldo agora começam a caminhar não é mais livremente mas muito obrigado Luizânio muito obrigado Grace pelo carinho de me receberem aí em Mariana e hoje Mariana se torna o mundo né pela multimídia é verdade é verdade aí quem sabe né você vem fazer um seminário para a gente aqui né no final de semana né uma coisa assim a gente chama aqui o pessoal da região das outras casas né e a gente vai fazer uma organização muito bacana né muito obrigado Geraldo pelo seu trabalho obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para nos atender e nós ficamos muito honrados com isso tá certo muito obrigado querido vamos fazer então a nossa prece de encerramento agradecendo a Deus a Jesus né para que ele possa nos abençoar a todos e especialmente ao Geraldinho para que ele possa continuar com esse trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina trazendo tantas informações importantes para o nosso movimento espírita que a tua paz possamos acompanhar e que possamos todos ter uma boa noite obrigado obrigado pessoal beijo no coração abraços e até a próxima